Olá, eu vim aqui apresentar a vocês o mais novo lançamento da Caloi, as Bikes Caloi New Generation. A nova linha traz quadros com design diferenciado e grafismos inovadores, que eram antes vistos apenas em bikes com maior valor agregado. Cada modelo atende a uma necessidade de público e utilização. É a união perfeita entre design diferenciado, custo e benefício. Montana A mountain bike perfeita para curtir as paisagens e estar em contato com a natureza. Quadro em aço carbono com design exclusivo Caloi. Câmbio Caloi de 21 velocidades. Sistema de trocadores Grip System Caloi. Mais facilidade ao trocar de marchas. Pé de vela triplo, freios V-brake, pneus mais robustos e principalmente design diferenciado.